Ah, ele bane um dos dois ali, mas é o Aldeba, né? Deixa eu pensar, ele pode jogar com Aldeba aqui também. Acho que eu vou tentar a dupla cura. Vamos tentar aqui o dual cura, então. Pô, ele vem com o time assim, bem do novo a causar dano, né? Pô, o cara veio de crise, vai. Ô, gente, não, o cara veio de crise, vai. Só olha o crise do cara, cara. Que loucura. E aí, Carlinho, o que você tomou? Vamos buffar aqui. Cris? Será que é boa que é uma fada do quanto? Não sei. Ah, sim, não, o Cris é tenso, né, velho? Eu espero que o meu rado aqui também, ó, ele... O Hypnos ajude o meu rado aqui, não é possível que esse Hypnos também... É só o Manoteiro, nossa, o cara tem violência de Ares, velho. Agora sim, eu tô com medo. O bom que ele não tem duplo turno, né? Mas, será que o... Nossa, velho, eu nem sei o que eu faço aqui. Cara, o meu rado não ativa asa, não, velho. O rado tem a passiva nível 5, velho. Ativa merda dessas asas pra... Ó, deixa eu diminuir o dano dos inimigos aqui, ó, que agora a gente vai usar doco debuff, fio. Agora é doco debuff. Olha o doco ativar as asas ali, ó, fino. Aí, ó, o dano do rado aí, ó. Aí, ó, meu rado também causou quase nada. Que, esse cara tem uma armadura de acesso? Caramba, velho, o cara tem uma rada de armadura de acesso, velho. Como assim perder novamente, ô, Fernandes? Pra perder novamente, eu tenho que ter perdido anteriormente, né? Que não foi o caso. E aí, Arthur? Seja bem-vindo, Arthur. Aqui a gente só mita aqui, ó, nesses PVP aqui, ó. A gente vai colocar aqui o... Chris? Era o bait, era o bait. Ah, deixa eu ver aqui, todo mundo com um selinho. O que que eu vou colocar aqui? O rado eu não vou colocar aqui, ele vai aumentar mais o dano em mim. O afrodite também não faz muito sentido. O cara não ajuda aqui, ó. A comp dele é de não causar dano, eu vou usar meu Doku aqui. Ai, ele mesmo, ele provocou meu Doku, cara. Então eu não vou conseguir dar debuff no Doku. Ué, a gente faz o que pode, Arthur. Né, sempre tentando aí... Inventar cada coisa dos cães. Em alguns vídeos, mas a gente inventa aí. Oh, velho, acho que vai ser a primeira vez que eu vou perder pro Chris, será? O problema aqui é que esse aqui vai ser aquela luta de loop eterno. Pra o afrodite não causar dano agora. Ah, velho, eu vou prolongar essa luta. Essa afrodite já vai causar muito dano em mim. Quer dizer, até a Juni perder a vez. Quando a Juni perder a vez, aí vai dar zica. Vamos ver se ela vai perder a vez. Ixi, agora acabou, galera. Acabou, foi bom conhecer todos vocês. Essa aí foi a minha participação na luta de hoje. Até mais. Vamos perder pra um time de Caim e Chris, velho. Essa é a primeira vez que eu vejo isso na minha história. De dois anos de Sanky's The Awakened. Deixa eu ver. Onde está o buff aqui? Eu já coloquei ali. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. E tá sem víbora também. Cara, você curou, né, Hada? Você curou o inimigo, fala sério. Cara, duas rosas. Foram duas rosas. E o meu doco falece. Cara, eu não consigo causar dano no inimigo, não, velho. Vou tentar mais um duplo rado aqui, né? E vida, full life, eu já tenho aqui. Não é... Não é finish. Cara, poxa, esse ultimate vale a pena copiar, hein? Cara, o Hada não causou dano, não, velho. Que Hada é esse, cara? Onde é isso? E o cara foi de armadura de Festa ainda nesse Hada. Que demônio esse Hada de armadura de Festa? Que preguiça, velho. Ó, vamos ver aqui, ó. Vamos ver se ele vai anular o meu pesadelo. Não vai nem anular o meu pesadelo. Não vai nem anular o meu pesadelo. Então não vai. Ah, mas o lance é que o Winners não causa dano o suficiente, Fernandes. Pra que que adianta causar dano se a Saori vai recuperar tudo? O lance é, se eu tivesse todo, eu teria que ter um dano massivo junto com o Hada, junto, né? Pra baixar bastante o PV do inimigo. Ué, mas o Winners também não vou matar também, não, ué? Vamos lá, Hada. O lance aqui é segurar até o aumento de dano aqui, ficar grotesco. Cara, esse Hada está muito tosco. Cara, essa aí é a demônia da Saori, né? No meta é isso aí, ó. E a cura está diminuindo, né? Foi sugado. Ô, Fernandes, o Ruino não causa dano, Fernandes. Eu vou ter que ensinar a jogar agora também, Fernandes. Você tá querendo me ensinar aí, eu que vou ter que ensinar? Eu tô no que... Eu não só uso cura mais, ou revive. Eu vou usar o revive aqui. Ó, vou usar a cura. Aí, ó. Se eu não tivesse o Ypres, ó. Estarei com bem menos cura. Agora deu o Viken. Pô, o que que esse... Cara, tá. Ele tá de fuxo, Afrodite. É por isso que eu não causo dano nesse Afrodite também. Mas aqui a gente vai perder, né? Ah, então já sinto aqui, né, velho. Tem isso também. O cara tá diminuindo 20% de um ataque costo. Com mais anulou meu dano aqui. Vou mandar um show pra ele. Ai, ai, velho. Perdi pro Chris, velho. Perdi pro Chris. Às vezes acontece na nossa vida, é isso. Ai, ai. A função do Chris era só debuffar o Chris. Ele reduz o ataque dos inimigos, né? Só que eu acho que ele tava com a expectativa que o Afrodite eliminasse alguém com... Com a violência de Ares, né? Só que eu tanquei tudo. Que eu tanquei pra caramba, né? Só que minha galera não tava causando dano. Aí foi eu, filho.